Foi um processo de seleção difícil, mas infelizmente temos apenas uma vaga. E pra ganhar tem que ter espírito de equipe, ser pontual, ter proatividade, saber ouvir. E importante, falar bem inglês. É, pra eles faltou pouco. É nessa hora que o WhatsApp faz a diferença. O WhatsApp é inglês rápido e de verdade. Você aprende só o que interessa em apenas 18 meses. WhatsApp, inglês rápido e inteligente.